Jornal da Manhã. Começou hoje na realidade com alguns eventos acontecendo aqui na nossa região o aniversário vinte e nove anos da Rádio Menina serem completados no próximo domingo dia dezoito e no programa aqui nós temos o máximo prazer né? De conversar com a diretora do grupo Narbal Sousa, a Daniela Busato, Edi Sousa, Daniela boa tarde. Oi Elias, boa tarde. Pois é né? Tamo em festa, vinte e nove anos de trabalho, Daniela. Vinte e nove anos de luta, de guerra, de paz, de amor, de muita determinação pra transformar a cidade, trabalhar junto com a comunidade, tendo uma equipe, formando essa equipe maravilhosa, que sem equipe a gente não é ninguém, né? Então estamos muito orgulhosos, vinte e nove anos de trabalho com a cinco e dedicação e alegria, né? Porque todo mundo que tu sabe né Elias, a gente vai pra aí a uma festa, a gente gosta de trabalhar, as pessoas que estão aí, estão conosco que gostam do que fazem. Perfeito e muitos da da nossa equipe atual ainda, né? Integravam a primeira equipe lá na na Avenida Atlântica, lá na na beira da praia, que era um local espetacular, né? Agora. Trabalhando beira-mar, né Elias? Que não estamos tão longe ainda do mar, mas não estamos assim tão pertinho também, né Dani? Agora. É verdade. Agora uma coisa que eu sempre gosto de lembrar aqui, todas as vezes que eu faço, aliás eu tava, tô com um projeto que devo, se quiser, eh, colocar em andamento nesse ano sobre a história da rádio difusão em Balneário e Camboriú, mas eu lembro assim, olha, não fosse a capacidade, a inteligência, a determinação de um cidadão, talvez nós não tivéssemos a rádio menina da forma como nós temos hoje, né? Que é o doutor Narbal Andrade Souza ou Duca, como os amigos aqui da casa costumeiramente chamam ele, como a comunidade também conhece por esse nome carinhoso, quer dizer, num momento em que se pensar a VFM apenas pra um determinado público, ele disse, não, nós vamos colocar a nossa FM pro povão, o povão vai ter voz, vai ter vez, vai falar, vai comentar, vai participar e foi isso que aconteceu, por isso o sucesso, né Dani? Por isso, mas ele com as ideias e com as pessoas certas trabalhando junto com vontade e comprando a ideia dele, porque às vezes a pessoa, o empresário tem uma ideia, mas ele não consegue com que a equipe compre a ideia dele e como ele sempre muito, muito amigo, muito camarada, sempre contando piadas, juntando as pessoas, um aglutinador de pessoas, conseguia formar essa equipe e que não são só funcionários, mas também são amigos dele, por isso que ele teve esse sucesso e até hoje é sucesso a nossa rádio, é por caso disso. Maravilha, né? E hoje pela manhã, a boa parte da equipe, claro que não deu pra sair todo mundo aqui da, da, da rádio, do estúdio, né? Mas, mas uma boa parte da nossa equipe como um todo foi pras ruas, é, teve em diversos lugares, locais hoje pela manhã, inclusive nós estamos mostrando pra quem está acompanhando na TV mocinha, pra quem está vendo através da internet, do portal menina ponto com ali, é TV mocinha ao vivo, né? Foram vários locais em que a nossa equipe esteve hoje de manhã, quer dizer, mais uma vez, mostrando a nossa presença junto à comunidade que tanto nos prestigia. Isso, visitaram os asilos, visitaram as creches, secretarias, os bombeiros, e entregando de uma, pra fazendo com que as pessoas participassem dessa festa, entregando um bolinho, né? Um bolinho de chocolate bem gostoso, pra as pessoas sentirem essa doçura, esse, esse momento de celebrar, de, de aniversário, de completar vinte e nove anos, trabalhando com, com bastante determinação e foco. Perfeito, olha, eu sou até suspeita aqui em falar, porque me emociona muito quando eu falo da Rádio Menina, de tudo que aconteceu, de bom, as coisas que não foram tão boas também, mas faz parte de uma história. Faz parte. Importante em Balneário, como Moriu, e eu me sinto bem, é o local que eu sempre quis, é a emissora que eu sempre me dei bem em trabalhar, é a emissora que eu sempre tive a oportunidade de falar as coisas que a comunidade é, queria que alguém falasse, então eu sou meio suspeito em falar, mas de qualquer forma, a todos nós, a toda a equipe, a direção que nos dá esse carinho, essa atenção, essa presença constante também, incentivando, meu abraço, meu carinho, meu amor, e vamos junto, né Dani, vamos junto. Querido, tá, tamo junto, ó, às cinco horas tem um repel pra nossa equipe ali, pra gente celebrar, tá bom? Que bom, já estamos convidados, então, um grande abraço, Dani, tchau, tchau. Tá bom, beijão, abraço a todos, boa tarde.